A padronização das calçadas na cidade de Rolim de Moura terá seu projeto piloto, começando pelo centro da cidade. A secretária municipal de planejamento, desenvolvimento e gestão, Kelly Naâmara, fala sobre esta necessidade e parcerias. Nós já começamos nesse momento, já fizemos esse projeto em parceria com a faculdade FSP, com a SICOB, com a CIRM, com a prefeitura, para que nós uníssemos nossas forças e conseguimos executar tão logo esse projeto, que é a padronização das calçadas de Rolim de Moura. E é uma necessidade, nós já estamos com a acessibilidade, a mobilidade comprometida há muito tempo. As calçadas deverão conter esse padrão que nós vamos iniciar agora nesse projeto, até mesmo para que todos os comerciantes, todas as empresas, pessoas civis das suas casas, elas adaptem a essa situação da padronização, que está prevista na Lei nº 313, onde nós estamos organizando o município de Rolim de Moura. Foram realizadas reuniões com os empresários a respeito do projeto. Eu acho muito bom, é um projeto que vai ajudar muita gente que tem dificuldade para se locomover, eu acho que está na hora, isso tem que acontecer, a gente tem que pensar nessas pessoas que têm dificuldade, o cadeirante, e vai ficar mais bonita a cidade. É um projeto que veio para melhorar bastante, só que tem que ver como que vai ficar essas adequações, esse projeto piloto aqui, pelo menos na quadra que a gente está, teve o apoio aí da Faculdade Estácio, da Associação Comercial, juntamente com a Prefeitura e os comerciantes, então assim, vai dar uma alinhada bacana. Mas como que vai ficar a questão dos outros comerciantes, se vai mudar a lei orgânica do município daqui 2, 3, 4 anos ou mais, porque assim, tem que ter uma adequação bacana, mas assim, no modo geral, como no projeto que ela está, ela está ficando bacana. O trecho contemplado é na Avenida 25 de Agosto, entre as ruas Barão de Melgaço e Rio Madeira. A princípio, este projeto de padronização de calçadas, além de deixar a cidade mais organizada, favorece não somente para pessoas portadoras de necessidades especiais, mas para a população como um todo. A empresa que não estiver em conformidade com a lei terá que se adequar. Vai ter que mexer num curto prazo aí agora de 4 anos, eram 5 anos desde a lei, já se passou um ano, então nós temos 4 anos. Passados esses 4 anos, será obrigatório que todo mundo adeque a sua calçada. Então, o projeto piloto, ele nada mais é que uma demonstração da realidade que nós vamos ter que viver aqui em Ruim de Moura, que é a organização. Eu li, inclusive nós postamos aí a matéria, eu quero até fazer um comentário, que eu vi que algumas pessoas falaram, mas é tão bonito no papel e de repente não vai ser executado. A gente ouve muitas críticas e as pessoas, claro, elas estão, de certa forma, acostumadas, às vezes, a terem uma promessa e não uma finalidade do objetivo do projeto. Esse projeto, ele virá a ser executado com todas as fases corretas, nós iniciamos ele, passamos por etapas de arquitetura, de fazer projetos, disso tudo se ter regulamentado. Agora nós estamos na fase de levantamento, então tão logo será uma realidade e nós vamos demonstrar, tanto para a nossa sociedade, como para o nosso comércio ali, para que as pessoas entendam que a padronização é necessária. O projeto inicia com o setor comercial, mas a Lei 13.313 de 2022 determina que toda a cidade seja contemplada.